O perfil da Choquei divulgou conversas falsas, como se uma moça tivesse um caso com o Whindersson Nunes. Ele negou, a moça negou, a mãe da moça negou, e a mãe pediu para que parassem de divulgar notícias falsas sobre sua filha, pois ela estava depressiva, tentando tirar a vida, até que a moça, infelizmente, não aguentando a pressão, ela tirou a própria vida. Com certeza você está sabendo disso aí, mas sabe uma coisa muito triste? O cara responsável por essa página de fofoca, ele disse que nos stories da página dele, ele tem mais de 2 milhões de visualizações por dia. Ou seja, muitas vezes, você e as pessoas podem não estar cometendo o crime e matando a pessoa diretamente. Mas e se a gente está sendo fofoqueiro aí? Vamos falar sobre essa desgraça que é a fofoca, como que a língua pode ser usada para o mal. e explicar por que o ser humano tem tanto prazer em falar mal dos outros. Eu vou citar um caso aqui de uma pessoa muito piedosa, o cara é piedoso e ele falou, puxa, eu estava sendo fofoqueiro sem notar. Puxa vida, eu penso, se um cara desse, piedoso, que eu conheço, estava sendo fofoqueiro, imagine nós. Curta, comente, se inscreva, porque esse assunto é muito grave. Bora para mais um vídeo. 2 milhões de visualizações, gente, nos stories, a Choquei, o cara da Choquei, sei lá o nome dele, nem quero saber também. Porque sai de fofoca, vai esperar o quê, né? Mas enfim, 2 milhões de visualizações nos stories é muita coisa. Ele deu uma entrevista no Flow, para o Flow, sei lá, e aí o cara lá, eu não lembro o nome do cara lá desse podcast, falou, nossa, é muita coisa, você tem um baita de um poder na mão, hein? Espero que você seja uma boa pessoa. É verdade, muito poder implica em muita responsabilidade. Mas olha que coisa, 2 milhões de pessoas, gente, é muita coisa. Você sabe, você já tem lá o Instagram, você sabe, 2 milhões de visualizações por dia, é muita coisa. Então, ou seja, tem gente produzindo conteúdo podre, porque tem gente consumindo esse conteúdo podre. Só tem traficante, porque tem usuário. Obviamente, eu creio, a polícia vai investigar isso aí, vai ver a responsabilidade mesmo, se de fato a Choquei tem responsabilidade. Assim, o que a gente está vendo aí parece mesmo, porque eles contribuíram, soltaram uma conversa falsa, retiraram o post, se fosse verdadeiro, por que não deixaram? Retiraram o post, o rapaz responsável pela página, tirou o nome dele da página, trancou a página pessoal. Enfim, um negócio terrível. Mas de qualquer maneira, fofoca é algo que mata mesmo. Mata mesmo. Como que aniquila, tem o poder de aniquilar. Mesmo que a pessoa não vá tirar a vida, a própria vida, como que aniquila reputações. É uma metralhadora. A fofoca é uma metralhadora para acabar com a reputação. Por exemplo, alguém vai e fala mal de mim lá, o cara sai da minha igreja, às vezes fala mentira sobre mim, lá para alguém, e eu nunca vou ter a chance de me defender. Já aconteceu aqui. A pessoa vem, faz um vídeo e conta mentira. Uma coisa é discordar do que eu falo, sem problema, mas mentir, aí mente, fala coisas que eu não disse, e aí mesmo que eu venha e tente falar, ó, não é bem assim, sei lá, o vídeo do cara falando mal, 200 mil views, visualizações. Aí o meu explicando, 50 mil. É como que é, o pessoal fala um negócio desse, né? Como que é? É como se, a fofoca é como soltar penas, né? No ar. Você nunca, mesmo que depois, depois que elas se espalham, você não consegue pegar todas de volta. Ou seja, é um tipo de coisa que não tem indenização que dê jeito. Que não tem indenização. Fico pensando no caso de um pastor, por exemplo, quando ele fala algo, se alguém vai e mente sobre ele. Por conta disso, essa pessoa que ouviu mentira, não vai mais ouvir o pastor. Tá vendo? É muito grave. E aí aquela pessoa lá, que ouviu uma fofoca, nunca mais vai ouvir aquele pastor que talvez poderia abençoar tanto a vida dela. Então, a fofoca é uma coisa, é um negócio demoníaco. Não é por acaso que a Bíblia repudia a fofoca. É um negócio absurdo. Absurdo como que a fofoca tem esse poder de assassinar a reputação. Mas assim, quantas pessoas repostaram essas notícias? E o mais interessante é o seguinte, muita gente vai lá, posta a fofoca, depois acontece uma tragédia, e essas mesmas pessoas, elas começam a massacrar apenas a pessoa que foi originária lá da fofoca. Mas elas que reproduziram também a fofoca, aí elas estão de boa. Ou seja, vão lá, elas são coadjuvantes ali, né, são no crime. E aí elas saem dizendo, nossa, como é que você matou, hein? Elas são cúmplis, mas elas saem se sentindo limpas. É um negócio assim, assustador, assustador. Não se sentem, não se sentem culpadas. Na minha salinha lá, quando eu vou aconselhar as pessoas, eu já tive gente confessando adultério até assassinato. Adultério, assassinato, roubo, todo tipo de podridão que você puder imaginar. Mas fofoca eu não lembro. Fofoca eu não lembro. É um negócio impressionante. Como que as pessoas, elas mentem para elas mesmas, de que elas não são fofoqueiras. Quantas vezes elas pensam que elas são profetas, né? É um negócio terrível. A gente tem que falar a verdade, ou não é? Mas vamos lá. Você nunca repostou uma fofoquinha de alguém? Hum... E vai uma grande pergunta. Por que o ser humano, o ser humano, e aí vamos incluir você e eu, por que o ser humano tem tanto prazer em difamar o outro? É o desejo de se sentir melhor. Lembra do meu amigo que eu falei no começo? Um pastor muito piedoso. Um dia ele estava me contando que ele estava falando mal, falando mal de uma pessoa, assim, era um outro pastor. E ele comentando com um amigo sobre aquele pastor e tal. E aí depois ele falou, chegou à conclusão, por que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Isso aqui não está contribuindo com nada. Eu estou só aqui falando pra esse cara, é um pastor que não tem nada a ver com ele aqui, assim, é um pastor que ele não conhece, que assim, não tem a ver com a vida dele diretamente. Por que que eu estou fazendo isso, gente? E ele chegou à seguinte conclusão. Era o desejo humano de diminuir os outros para que a gente se sinta melhor. É isso. Diminuir os outros para que a gente se sinta melhor. No Salmo 15, o salmista pergunta, quem é que vai habitar com Deus? E aí ele dá algumas características da pessoa que vai habitar com Deus. E ele diz assim, Olha que coisa interessante aqui, por um lado ele não difama, mas por outro ele despreza o réprobo. Como assim? Jim Jones, por exemplo, foi um pastor que levou ao suicídio coletivo toda a sua congregação. Então, Jesus, ele desprezou o réprobo. Jesus, ele condenou publicamente os fariseus, que levavam pessoas para o buraco. Para o buraco. Paulo também fez o mesmo ao combater os falsos profetas da época. Agora, então, ficar em silêncio. Quando a gente vê pessoas malignas, e não é fofoca, uma ideia maligna que o cara está semeando, ou então um político, você tem prova, você viu o político lá no apartamento, o nome do político em algum lugar e você fala, não vota nesse cara. Esse cara é ladrão, tem todas as provas. Eu vi, o Brasil viu. É diferente. Como no caso do pastor meu amigo lá. Aquele pastor que ele estava falando mal, não tinha nada a ver com aquele cara. Não tinha nada a ver. Agora, um pastor público fala mentira, comprovadamente roubou alguém, a gente tem que expor como Jesus expôs. A gente tem que desprezar o réprobo, diz o Salmo 15. Mas isso é diferente de difamar. De difamar as pessoas, de falar de coisas que você nem sabe. E, assim, tem lá o seu vizinho. Seu vizinho. Está você na sua casa e você está lá falando do vizinho. Para quê? Mesmo que seja verdade. Para quê? Para que falar mal? Mesmo que seja verdade. Para quê? Olha, quanto mais você crescer em Cristo, mais você vai ter essa sensação. De que falar de alguém, falar mal por mal, mesmo que seja verdade, o Espírito Santo vai te incomodar. Vai te incomodar. Quantas vezes a gente pode estar sendo cúmplice no assassinato da reputação de alguém? Às vezes não leva a pessoa a cometer suicídio, como no caso dessa moça. Mas a gente está assassinando a reputação de alguém. Está lá pensando que é um profeta, mas na realidade é um fofoqueiro. Então, isso é uma coisa muito, mas muito grave. Então, tem lá um menino, seu filho, e fala, ah, eu quero andar com aquele rapaz lá, pai. Você chega e fala, filho, não, esse rapaz não é boa companhia por isso, por isso e por isso. Isso aqui é diferente. Isso aqui é um pai, ou um pastor que expõe o erro, como Jesus fez. Ou alguém que viu, tem provas lá, o político com dólar na cueca e você diz, fique longe desse cara, esse cara é ruim por isso, por isso, por isso. Não vote nesse cara, não ouça esse cara. Então, está vendo, aqui é a repreensão de Jesus. Que visa livrar as pessoas de cair no buraco. É um cego guiando outro cego. Então, isso é diferente, isso é ser profeta. Mas muitas vezes o que a gente está sendo é fofoqueiro. Fofoqueiro. Então, você precisa se lembrar de Tiago. Tiago diz assim, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, se uma pessoa não controla a sua própria língua, ela não controla as outras partes do corpo dela. Ou seja, se ela peca com a língua, ela vai pecar com as mãos, pegando o que não é dela, com as suas partes íntimas, adulterando. É isso que ele está dizendo. Quem domina a língua, controla o corpo todo. Quem não domina a língua, quem peca com a língua, vai pecar com o restante do corpo também. Ou seja, o fofoqueiro não é confiável. Quantas vezes você está lá pensando que é um profeta e você é um fofoqueiro? Você tem que orar a Deus, para que Deus lhe dê graça. Porque Tiago diz que a língua é como um leme de um navio. É a parte menor, mas controla todo o navio. Assim, a língua controla todo o nosso corpo. Que coisa! Que coisa! E nesses dias, gente, de redes sociais, em que antigamente as pessoas não tinham coragem de olhar para o cara e falar Ô, você é ruim! Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje não. Hoje atrás, protegidinhos atrás de um computador, de um celular, as pessoas xingam mesmo, criticam. Por exemplo, sai lá um jogador, o cara fez alguma besteira e aí o povo já cai de pau. Esses dias mesmo eu vi, teve o caso do Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca foi sequestrado e aí ele gravou um vídeo dizendo, olha, eu saí com uma mulher casada e tal. E eu falando com meu pai, nossa, que coisa estranha, né? Eu achei estranho aquilo. E fiquei ali quieto, falei nada. E eu já vi gente reproduzindo, tá vendo? Até pastor. Ó, aqui ó, Marcelinho, tá vendo? Foi sair com mulher casada e o marido sequestrou. Depois, o Marcelinho falou, não, o cara tava com uma arma na minha cabeça ali, me obrigando a falar aquilo. Mas tá vendo o desejo, nem me espera. De, é, e, pô, e arrotando ainda como se fosse espiritual, né? É, sabe o que lá? E tá difamando os outros. Pelo amor de Deus. Isso é muito grave. Isso é muito grave. O meu irmão, ele tem uma empresa de fulinaria e pintura. E ele contando que tinha um canal aqui na internet, aqui no YouTube, de um cara que fazia fulinaria e pintura e meu irmão acompanhava o cara. E o cara tinha dado uma parada. Por quê? Porque a quantidade de gente xingando e metendo pau e falando mal. Eu fiquei pensando, gente, funilaria e pintura, os caras dão jeito. Não tem polêmica, pelo amor de Deus. Pensava eu, né? Pensava eu. E o cara parou porque não tava aguentando. A pressão. A pressão. Então, eu também, eu, no quarto processo que eu recebi, né? Que fui inspirado em um pastor, né? Quatro psicólogos inspirados. Tá lá no processo isso. Inspirados em um pastor. Me falaram várias coisas. Mentiras. E eu vou mostrar isso aí no dia que eu estiver com o juiz. Coisas que eu nunca nem tinha falado. Rapaz, eu fiquei sete dias. Sete dias dormindo mal. Porque precisava ver as coisas que me falavam. Pastor, psicólogo, me ameaçando. Eu emagreci uns sete quilos. É terrível isso. É terrível. Então, a gente tem que ter seriedade. E sondar o coração. Sonda o seu coração. Ora como Davi. Vê se não há em mim algum caminho mal. Pra você ver se não há aí, sabe, um desejo de diminuir os outros. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque o modo que você julgar os outros, Jesus disse, eu vou julgar você. Então, se você for rápido no julgamento dos outros, sair metendo o pau em todo mundo, Deus tá dizendo, eu vou ser assim com você também. Se você for implacável com os outros, eu vou ser implacável com você também. E aí? Deixa o seu comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.